Olá, o JMJ desta semana já está no ar. Aqui você fica ligado na preparação e em todas as informações do que está acontecendo para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. E é claro, saber por onde os símbolos da jornada estão passando. Nesta semana em especial, eles estão em nossa cidade, na Arquidiocese de Belém. Mas acompanhe seus caminhos pelo Regional Norte 2. Se liga no mapa! Neste final de semana, a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora passam em duas dioceses. No sábado, na Arquidiocese de Belém. E no domingo, dia 21, eles chegam à Diocese de Abaitetuba. No dia 23, é a Verda Diocese de Bragança festejar a passagem dos símbolos. No dia 25, a Diocese de Castanhal, que já está em festejo com a Romaria de Nossa Senhora de Nazaré, recebe e comemora os símbolos da JMJ. E no dia 27, os símbolos chegam à maior ilha flúvel marítima do mundo, a Ilha do Marajó, na Diocese de Ponta de Pedras. Alô, povo marajoara! Celebre o símbolo da Jornada da Juventude! Semana que vem, daremos mais informações da Cruz dos Jovens e do ícone de Nossa Senhora. Em pleno Sírio de Nazaré, em Belém, recebemos os símbolos da JMJ. Eles foram recebidos com muita festa e com honra de chefe de Estado. Jovens de diversos movimentos e grupos da Arquidiocese de Belém aguardavam pelos símbolos. A Cruz da Jornada Mundial e o ícone de Nossa Senhora foram recebidos no aeroporto com cantos e orações. O objetivo é levar os jovens ao encontro pessoal com Jesus Cristo, através dos ícones da Cruz e de Nossa Senhora, para que eles possam elaborar melhor o seu projeto de vida, crescer em santidade, em sabedoria e alegria, como diz o Evangelho. E também aquilo que João Paulo II pediu, que eles fossem discípulos e discípulos, a missionária e missionárias de Jesus Cristo em todos os lugares. Eu me sinto muito honrada, porque não é todo dia, né, que a Cruz da Jornada Mundial da Juventude vem para cá, para Belém do Pará. A Cruz de Madeira esteve perto do altar principal da Basílica de São Pedro, de 1983 a 1984, e foi dada como missão aos jovens do mundo pelo Papa João Paulo II. O segundo símbolo dado pelo Papa aos jovens foi o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. É uma cópia contemporânea de um ícone encontrado na primeira e maior basílica para Maria no Ocidente. A peregrinação dos símbolos começou em setembro, no ano passado, na cidade de São Paulo. O regional norte 2 da CNBB, que abrange os estados do Pará e Amapá, é o 12º a ser visitado. Os símbolos saíram do aeroporto em carro aberto do Corpo de Bombeiros. As comunidades localizadas no percurso da carreata se organizaram para receber os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que seguem para a Icoraci, onde será celebrada a missa presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Graças a Deus, muitos prepararam com balões, com fogos, com orações, com muita animação para este momento ímpar na vida da Igreja de Belém. E nós da Pratinha nos orgulhamos muito e é a responsabilidade nossa, porque é a primeira parada na nossa paróquia, a primeira impressão é a que fica e daí a nossa responsabilidade é maior. Então eu espero que Deus abençoe, anime toda a nossa gente, que ao receber a cruz, que quer lembrar a salvação que Jesus nos trouxe, Jesus morreu na cruz para dar a vida e a ícone de Nossa Senhora, Maria, aos pés da cruz. A missa, celebrada na paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças em Icoraci, terminou ao meio-dia. A cruz. São Lucas, assim como os outros evangelistas, nos mostram os anúncios que Jesus fez da sua cruz. Nossa região amazônica tem suas características. Umas delas são nossos imensos rio-mares, onde milhares de ribeirinhos moram e trabalham. Na Arquidiocese de Belém, eles não foram esquecidos e os símbolos da JMJ estiveram na ilha de Coutijuba. Acompanhe a matéria da equipe da TV Nazaré. A missa de acolhida dos sinais da Jornada Mundial da Juventude aconteceu na paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças no distrito de Icoraci. Ela foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, e contou com a participação de diversos jovens que com alegria acolheram os sinais da JMJ, a Cruz dos Jovens e o ícone de Nossa Senhora. É muita honra para a gente receber esse símbolo, o grande símbolo da igreja católica aqui na nossa igreja. E nós somos jovens e ficamos muito felizes por isso. Após a missa de acolhida, os ícones seguiram em peregrinação pelas ruas de Quaraci até o Trapiche. No Trapiche, um novo destino, a ilha de Coutijuba. A saída dos ícones da Jornada Mundial da Juventude de Quaraci para a ilha de Coutijuba foi animada. O barco conta com a participação de dezenas de jovens. Quem está aqui ao meu lado é o bispo auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes. Dom Teodoro, muito obrigada por conversar conosco. Este é um momento único para a igreja de Belém, um momento único para a igreja do Pará. Como é que está a expectativa? A nossa expectativa é muito grande para esses dias. E principalmente tendo em conta que também é um programa que foi elaborado. E é muito rico, muito interessante, com várias atividades. E voltadas principalmente para os jovens, mas todas as pessoas são convidadas a participar nesse momento. É a nossa igreja arquivocesana que recebe a cruz missionária e o ícone de Nossa Senhora, portanto, Jesus Cristo e Nossa Senhora, nossa Mãe querida, exemplo para todos nós. Na chegada dos ícones da Jornada Mundial da Juventude em Cotijuba, mais acolhidas festivas. A juventude tomou as ruas vermelhas de Cotijuba, uma paróquia de São Francisco das Ilhas, onde uma multidão aguardava ansiosa. Cerca de 10 mil pessoas devem participar nestes três dias do Bosfa Belém com a peregrinação dos símbolos da JMJ. Para garantir a organização desse evento, trabalham mais de 200 voluntários. É um convite que a jornada nos faz a todos os jovens do Brasil todo, em especial aos jovens de Belém do Pará, ao qual está ser realizado esse Bosfa Belém. Então, é um convite para toda a arquidiocese de Belém como um todo, todas as comunidades, toda a juventude, até porque foi aberto para todos os jovens. Mesmo aqueles que não estão participando da igreja, mas que queiram ser voluntários. É um evento da arquidiocese, um evento do Vaticano, de toda a igreja. Então, nada melhor que um momento de oração, um momento de viver com Cristo, por Cristo e em Cristo. Esse evento tão maravilhoso que o Papa nos deu de presente, a cruz e o ícone, para cá, para a nossa diocese. Esta é a maior peregrinação de todos os tempos. São milhares de quilômetros percorridos por terra, ar e rios, com a participação de milhões de pessoas. Uma emoção em carregar a cruz, em carregar o ícone, uma grande honra, onde tantos jovens carregaram, beijaram, fizeram orações, pediram, agradeceram. Participar de um evento tão grandioso, um evento mundial. Consegui carregar a cruz, que o nosso bem-aventurado Papa, João Paulo II nos deu de presente, junto com o ícone. Onde lá está colocado vários momentos de orações, partilhas, choros de muitas pessoas, milagres. Então, é uma emoção muito forte, muito gratificante também. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude estão percorrendo lugares diversos. Foram para as ilhas e depois para o Centro de Detenção Provisória de Quaraci, com quase 190 internos. A maioria, jovens com idade entre 18 e 27 anos. É sempre muito importante que os jovens percebam o seu papel dentro da sociedade, no seu mais amplo aspecto. Principalmente do reforço do lado espiritual, que é sempre um instrumento que segura, é o temor a Deus, é o princípio do amor, da caridade, o princípio da benevolência. Então, esse tipo de iniciativa é importante. A cruz é o sinal da salvação, que precisa chegar a estes locais de difíceis acessos, onde os jovens estão afastados, onde há grupos que não foram evangelizados. Grupos que vivem em situações humanas realmente muito desafiadoras, de sofrimento, de exclusão, de marginalização. Grupos que vivem em estado de criminalidade, todas essas situações. A cruz é o sinal da salvação para todos. E nestes locais, com muita dificuldade, existe um certo trabalho para que estes irmãos nossos, que vivem nessas situações, eles tenham um encontro com o Senhor, tenham possibilidade de viver a sua fé, de crescer na fé, de serem educados na fé. Os símbolos da JMJ continuam em peregrinação até sábado, quando o Botifé Belém encerra com um show musical na Praça Santuário. A Jornada Mundial da Juventude é muito mais que o encontro dos jovens da Igreja Católica com o Papa. Ele é um momento de educação de um valor que devemos preservar para o resto de nossas vidas, a amizade. Eu acho que essa jornada proporciona a gente encontrar amigos verdadeiros, né? Porque são amigos de fé. E sozinho na fé, acho que não é possível alcançar todas as graças plenas que Cristo tem para nós. Os jovens acabam se mostrando no verdadeiro sentido da amizade, que é estar junto, que é mostrar o verdadeiro amor. Você constrói a amizade tanto das pessoas que estão com você participando da jornada, quanto com o pessoal que está já chegando, que é de outro país, né? Então você está vendo muitas pessoas diferentes, às vezes até os seus amigos mesmo, criar laços mais fortes. Eu também quero isso pra mim, eu quero conhecer a gente nova, não só, eu quero trocar experiências dentro da fé, dentro da sua igreja. E com o verdadeiro sentido da amizade, né? E essa troca, mesmo de culturas, a gente certamente vai poder fortalecer o nosso irmão e da mesma forma nós também vamos nos formar, estar fortalecidos nessa amizade. Você faz amizade com muita facilidade porque está todo mundo ali com o mesmo objetivo, que é rezar. Encontrei vários amigos, conheci, fiz grandes amigos que estão levando comigo pra vida toda. E sabendo que Deus é aquele que está, é o seu maior amigo. Tem coisa melhor, a jornada é isso. A amizade faz parte do meu mundo e isso é JMJ. Música Galera, o JMJ de hoje vai ficando por aqui. Você pode ajudar a fazer este programa. Envie um e-mail para nós e divulgue o que seu grupo está fazendo para estar presente na Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. E se você quer rever nosso programa ou nossas matérias, acesse o portal Nazaré no endereço www.fundacionazaré.com.br. Que Nossa Senhora de Nazaré esteja sempre a interceder por todos nós. Um abraço e nos encontramos no próximo JMJ. Fui! Música